Eu estava pensando o seguinte, nesse momento de crise, nessa semana de Natal, a presidente, presidenta, preocupada com a crise que a gente está vivendo, ela resolveu mandar fazer uma pesquisa, contratou um instituto de pesquisa com o nosso dinheiro, o instituto de pesquisa foi lá fazer a pesquisa e trouxe o resultado para a presidenta, foi apresentada e disse, presidenta, estamos aqui com o resultado, nós temos aqui as respostas dos otimistas e dos pessimistas. A senhora quer saber qual o primeiro? Ela disse, eu quero saber os otimistas, primeiro, vamos logo no otimismo. Só olha, presidenta, os otimistas estão dizendo que com essa recepção, essa crise que a gente está vivendo, se continuar do jeito que está, o povo brasileiro vai terminar com menos merda. Não, meu filho, você não entendeu, eu estou perguntando os otimistas, não é os pessimistas. Não, isso aqui é os otimistas mesmo, presidenta, porque já os pessimistas estão dizendo que a merda não vai dar para todo mundo, não. Isso é uma confusão danada. O negócio está feio, meu amigo.